Go Underground Eu coloquei bastante a cabeça no próprio desenvolvedor indie Porque muita gente quer fazer os seus games indies Só que as nossas inspirações são inspirações muito ambiciosas A gente acaba querendo fazer um Metroidvania Ou um FPS com 8 horas de duração E a gente realmente tem que começar a notar Que a grande magia que envolve os games indies São realmente essa baixa preocupação com fazer algo grande E uma grande preocupação em fazer uma experiência muito divertida Que é o que eu encontrei no Go Underground O fato de ter uma tela fixa fez o desenvolvedor Se dedicar ao level design de uma tela só E na verdade por ser não estranho o fato de ser só uma tela fixa Isso não vai fazer um jogo rápido Muito menos um jogo fácil Porque Go Underground Realmente é um game muito difícil Eu estou há bastante tempo aqui tentando botar final nele Mas eu estou empacado E a sacada dele é o que? Você tem 40 tesouros espalhados pelo cenário E você tem que descobrir como avançar Como descer mais no subterrâneo Como destravar as portas E realmente o jogo consegue colocar um level design muito inteligente Para você quebrar a cabeça para conseguir prosseguir no jogo Ele é um game muito indispensável Para todo mundo que ama jogos de plataforma Para todo mundo que ama Metroidvania em geral Por mais que ele não seja um Metroidvania Na verdade ele seria um Metroidvania Só que sem um sistema de telas separadas É como se o Metroid tivesse uma tela só fixa Parada e o personagem corresse por ela Se você usa um netbook com uma resolução muito pequena Não é muito recomendável Porque eu juro que tem uma resolução fixa Eu tive problemas no meu notebook Mas nada que prejudica essa experiência Então se você tiver um monitor um pouco maior É uma escolha melhor E de qualquer forma o game é gratuito O link para download está aí E você tem que jogar Go Underground 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 Obrigado.